A Mulher A Mulher Ao Nosso Passado de Amor e Paz São Lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão de amar Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão de amar Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus O seu corpo bem pertinho do meu Vamos chorar Vamos chorar nossa mágoa Oh meu coração Não dá pra aguentar sem chor Tamanha paixão Tamanha paixão Coração O qual O qual O qual que recebemos nos deixou doente Chora 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 Aquele adeus inesperado Massacou Massacou a gente É impossível ficar Sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada por outro nos deixa Recordações Recordações vão chegando Logo choro bem atrás Gente essa tal de paixão Dói demais É impossível ficar É impossível ficar Sem choro e sem queixas É impossível ficar Sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada por outro nos deixa Recordações vão chegando Recordações vão chegando Logo choro bem atrás Gente essa tal de paixão Dói demais Recordações vão chegando Logo choro bem atrás Logo choro bem atrás Gente essa tal de paixão Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Gaiqueiro Gaiveiro não para a sacaita Horta e chorte pandando em bandeira Vou gastar Vou saldo do acordo da bota Bateando ao redor da pobreira Hinoque a na volta do braço O gaibeiro não sai do compasso, e o pandango vai a noite inteira. Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê. Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade. Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê. Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade. Não me estico quando a cama é curta, não me entrego nem que caia as calças. No compasso de um vaneirão, que um gaúcho mostra a sua raça. Um churrasco e um bom chimarrão, uma gaita de ponto nas mãos. Não se vê quando a noite se passa, mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê. Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade. Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê. Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade. Não me estico quando a cama é curta, não me entrego nem que caia as calças. No compasso de um vaneirão, que um gaúcho mostra a sua raça. Um churrasco e um bom chimarrão, uma gaita de ponto nas mãos. Não se vê quando a noite se passa, mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê. Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade. Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê. Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade. Mas que barbaridade sou Mas que... Na hora do adendo O sol olhou pra mim E não tem tempo Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando em minha flor Tentou me seduzir E me perguntou por que Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Sai da sua vida Eu só me apresentava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Não abusou de mim E me passou E me passou pra tocar Mas a sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Coisas que você não fez Eu já chorei demais E agora é a sua Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três Coisas que você não fez 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 O que você não fez Coisas que você não fez Coisas que você não fez Coisas que você não fez Eu já chorei demais E agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Coisas que você não fez 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 Se tiver alguma mulher muito boa, muito gostosa, maravilhosa Pode passar coronavírus pra mim, eu preciso de um coelho As andorinhas voltaram e eu também voltei Usar no velho ninho e o dia que deixei Nós somos santorinhas que vem, que vem, a procura de amor Às vezes volta cansado, lida machucado Mas volta pra casa, bater nas suas asas, o grande amor E vai sozinha, eu parto e sonhando, mas foi do levão Eu preciso felicidade, porque na verdade Uma andorinha eu ando sozinha, não faz o levão Eu sei você, companheiro Eu tô com a asa quebrada, mas eu também, companheiro As andorinhas voltaram e eu também voltei Usar no velho ninho e o dia que deixei Nós somos santorinhas que vem, que vem, a procura de amor As vezes volta cansado, lida machucada Mas volta pra casa, bater nas suas asas, o grande dor Igual a andorinha, eu parto e sonhando, mas foi do levão Não tem sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha eu ando sozinha, não faz o levão Nós somos santorinhas que vem, que vem, a procura de amor As vezes volta cansado, lida machucada Mas volta pra casa, bater nas suas asas, o grande dor Igual a andorinha, eu parto e sonhando, mas foi do levão Não tem sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha eu ando sozinha, não faz o levão Não faz o levão Amor, Amado Batista Amor, Amado Batista Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles de mar, com sabor de saudade Meu ex-sabor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi, foi, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi, foi bonito de amor E hoje eu tô tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Pra aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-sabor, meu ex-sabor de saudade Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi, foi, foi bonito de saudade Foi, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi, 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 foi E hoje estou tão só, eu te vivo amor. Nunca pensei que tivesse fim O amor que você dedicou Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Eu vivo aí, implorado Mas você não quer o meu coração Faz tudo que quer, mas o tempo passa Ei, de te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Que eu vou correr Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou me dar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Mas juro por Deus Tarecei meu Deus Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Poço Alô, Alô, Tracy Não sei se devo, não sei se posso Fazer um vídeo com você Você que é nosso Alô, Alô, Alice, Lorival Vemão Você não pensou Nenhum mal viver Fiquei, só espero o dia, se era sua vez, você vai sentir a falta de mim, você vai chorar, mas eu não vou negar, vou fazer assim. Sem o meu carinho, você não vai ficar, vai sentir saudade, vai querer cantar, mas juro por Deus, não é sem carinho, pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. Hoje eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. Hoje eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas vai ao meu rosto num pranto sem fim. Sinto na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita, se aposta de mim. Levantou no mar da roupa e abriu as portas, vejo a blusa vermelha que você deixou. E aí, então, desespero por minha calma, eu saio pra rua e até minha alma, fora em silêncio a sentir minha dor. Deus, o Senhor poderoso, eu lhe passo pedindo. Mande um alívio a este coração que sofre. 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 E aí, então, desespero em rua minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia me alcançar, eu lhe agradeço Vou me parecer, vou eu maldeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de graças de amor De caixão, de caixão No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banano Mas presta atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta E deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só vez é de bar Quero tomar dores Eu vou pegar Deixa eu pegar no sono E tente dançar de cheira Vovó Garçom, safadão Eu sei que eu tô te enchendo o saco Mas todo o bebê Fica chato Valente, mas tem Toda razão Garçom Hoje eu Eu só quero o choro Eu vou me acordar Eu vou me acordar Por isso eu E quero essa intenção Sai Que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços o meu Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só vez é de bar Quero tomar todas E depois eu vou me embriagar E se eu pegar no sono Foda-se Me deita no chão Me deita no chão Foda-se porque é o cavaleiro Me deite no chão É oito milhão de pessoas Existindo Me deite no chão Me deite no chão E ao ver o avião subir O espaço subir Vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos E a vida tem Alcora a luz Vem da chão E para ir embora Sou de resto agora Apesar de amor Se já me trocaste Estou no outro alguém Já não me convém E para que mais não É no comigo Desse amor de seio Solidão de seio E cruel desgosto O avião das malas E para que mais não Vou deixar quem a amo Nos braços de outros E ao chorar Me darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quer Me enganar Se o branco Que queimaste aqui Me faz muito feliz Essa chuva contar E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos A vida tem Aí é tudo mesmo Ele é o nada Eduardo Costa É o cavalão Ao chorar Eu te darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quer Me enganar Se o branco De quem mais me diz Te faz muito feliz Mas faz tudo A dor dos espinhos E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos A vida tem E a vida tem E a vida tem E a vida tem Com o nome e garganta Sofrendo bastante Pensando em você Pensando em você E estou só Com o peito E doente vazio Chamando você E é você É você Que foi embora Dizendo que adora Mas vim sem você Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Esse amor Morrendo de amor Não pode ficar Não entendo Não entendo É assim Tem que ser ruim É sentir que você Não entendo Não entendo Pois algo Não entendo E esqueça E não apareça Não entendo 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 Pois algo Não entendo Não entendo Não entendo E assim Estou só E promete amor sincero Uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Viver me chorando Estar apaixonada Cometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando O gosto amargo Do seu forcimento Na mentira das palavras Mas sempre no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tá uma apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Mesmo sendo falso Sinto que respirou Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditar Me diz tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Me ama de verdade Me diz tão bem Quando você fala Tá uma apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respirou Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditar Me diz tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Não me ama de verdade Me diz tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade De semente Tão Se a gente não tivesse continuado Nada disso tinha acontecido Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no trasco Sobre a pintadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor Só vocês E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Lembrei que tudo entre nós O amor vivido Vai ser levado em nosso Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Pois a toa Pois a toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Da impressão que ela Venha se deitar A gente quer ouvir E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Lembrei que tudo entre nós O amor vivido A ti Já esteve Indulgado em nosso Eu sei que às vezes Meu amor Causaste danos sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Tua criança eu chorei Fechei a porta teu querer Quando morria por te ver Às vezes tu Às vezes eu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Que é tão e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Pequenas coisas do amor Por me chorar Por me choraste alguma vez E com teu beijo Eu sei que O choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Que o nosso amor vai só crescer Em meus braços te ensinei Que só te posso querer Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Brigamos antes e depois Por esse amor Que é tão e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Às vezes eu Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Que é tão e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes eu Ao bem de dormir Na areia Trampo em atende Então te esperei Ouvi os meus risos Que eram vindo E uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só por ti Desquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Ao ver de mim A onda mansa Tu apagou A mesma espensa De te encontrar E eu chamei Aline E eu chorei Até você Aline Estamos aí Aline E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E eu chorei E o mar Só vou te Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro Do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem ter conta É pau brada Em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem ter conta É pau brada Em coito Que bate e desmonta É um tremę Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faz me lembra você Me beijo em meus sonhos, em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim, é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim E aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim, é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim E aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Essa é de vocês Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O papel que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume Pra mim dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa Já fiz a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manga, paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor A gente já não faz amor Com desejo pro olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o vinho no gelo Você Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar O papel que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra mim dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manga, paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos pro olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero Hoje eu quero te amar Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Beleza Beleza Obrigado Obrigado O que eu vou seguir Você é você que olha pra mim Posso sentir No meu coração Um grande amor ao Padre Posso sentir Ação de Deus Quando, te amando Você vive dia e noite em meu caminho Quando, até quando Eu voltei a esperar o seu carinho Deixa o coração falar O que quer dizer O seu olhar Deixa tudo acontecer Essa paixão Nós vivemos Você vive dia e noite em meu caminho Quando, até quando Eu voltei a esperar o seu carinho Deixa o coração falar O que quer dizer O seu olhar Deixa o coração Deixa tudo acontecer Essa paixão Eu e você Deixa o coração falar O que quer dizer O que quer dizer E o seu olhar Água que nasce na fonte Serena do mundo E que abre o profundo do pão Água que quase inocente E acho e pisar Na corrente do ribeirão Águas escuras nos rios Que levam a fertilidade ao sermão Águas escuras nos rios Águas que ganham aldeias Matam a sede da população Águas que ganham aldeias Águas que ganham aldeias No leito dos lagos Águas que ganham aldeias No leito dos lagos Águas que ganham aldeias Água dos igabéis Onde era a moindada É misteriosa a canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvens de agorão Rodas de água da chuva Alegra que lhes sobe a plantação Rolas de água da chuva Conquistes são lágrimas na inovação Águas que montam o vento o rio São as mesmas águas que enxergam o chão E sempre voltam os humildes no fundo da terra No fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta Terra, planeta, água Terra, planeta Terra, planeta Terra, planeta Tchau, tchau.